Notícias da Pecuária A empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, Epamig, está investindo na biotecnologia da fertilização in vitro, famoso FIVI, para gerar vacas meio-sangue girolando de alta qualidade genética. O objetivo é aumentar a qualidade dos animais, garantir a reposição do rebanho leiteiro e manter o padrão F1, metade gir, metade holandês, difundido pela empresa. Rafael Mendonça traz mais detalhes do processo direto da nossa redação. Segundo o zootecnista Clenderson Gonçalves, chefe da assessoria de negócios tecnológicos da Epamig, A fertilização in vitro é alternativa para garantir o padrão meio-sangue gir e meio-sangue holandês, uma vez que a recria por cruzamento normal entre animais que já são girolando, poderia gerar animais 3 quartos gir ou 3 quartos holandês. Ele explica, com essa técnica a gente consegue aumentar a nossa produção de animais F1, provenientes do rebanho gir leiteiro da empresa, para revitalizar o plantel de animais para pesquisa e em breve ter uma quantidade para ofertar aos produtores. Os trabalhos começaram pelos campos experimentais de Félixlândia e Santa Rita, localizado em Prudente de Moraes, mas a ideia é expandir para todas as unidades leiteiras da empresa. Clenderson afirma, queremos acelerar o melhoramento do nosso rebanho experimental e gerar animais de qualidade para disponibilizarmos aos produtores, contribuindo assim para o melhoramento do rebanho leiteiro de Minas Gerais. O zootecnista acrescenta que o interesse das pesquisas é por um rebanho de alta qualidade genética e com boa adaptação a pasto e aptidão para a produção de leite. Ele explica, manter um rebanho F1 de alta qualidade é difícil em qualquer propriedade. Com o avanço dessas técnicas de biotecnologia, como esta de fertilização in vitro que estamos utilizando, conseguimos produzir embriões com os ócitos, células que dão origem aos óvulos do rebanho gir leiteiro da EPAMIG e sêmen de touros holandeses altamente qualificados e selecionados. Nessa fase inicial são aproveitados apenas embriões de fêmeas. Pela biologia, segundo Clenderson, teríamos 50% de fêmeas e 50% de machos, já que com a FIV conseguimos implantar apenas embriões sexados de fêmea, com 95% de assertividade. O que é interessante, já que buscamos a reposição do rebanho leiteiro. A tecnologia nos possibilita gerar vacas com alto valor genético para a produção de leite, embutindo as características dos animais F1 da EPAMIG, que possuem rusticidade e boa adaptação a sistemas de pastejo. Com as informações direto da redação para o Paracatu Rural, Rafael Mendonça. Obrigado, Rafael. O campo experimental Getúlio Vargas da EPAMIG em Uberaba é referência na seleção e melhoramento genético de gados de leiteiro no Brasil. Os trabalhos que tiveram início na década de 1940 contemplam áreas como reprodução, produção e qualidade do leite, manejo da ordem, nutrição, alimentação e sanidade, sempre com foco na diminuição dos custos de produção e na agregação e proposição de novas tecnologias. As fêmeas resultantes dessas sete décadas de pesquisas são a base da tecnologia que a EPAMIG busca disseminar com a fertilização in vitro. Ao utilizar oócitos de vacas pertencentes ao programa de melhoramento de gado de leiteiro, a Embrapa, ou melhor, a EPAMIG, pretende garantir a manutenção dessa alta qualidade genética e potencializar as características do rebanho. O gireiteiro é uma raça zebuína, originária da Índia, que possui boa adaptabilidade e alta produtividade leiteira em regiões de clima tropical. Os animais se destacam pela rusticidade, docilidade, capacidade produtiva e reprodutiva e boa produção de leite a pasto. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e pra mulher do campo. É nós que vai tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? He, 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 he! A terceira lei de Deus tem um duplo sentido. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Texto que está em Êxodo, capítulo 20, verso 8. Ele tem tanto uma aplicação temporária quanto permanente. Era uma restrição temporária da antiga aliança obrigatória apenas até o tempo de Cristo, que sábados deveriam ser considerados dias sem trabalho. A palavra hebraica sabá significa, na verdade, descanso. Os israelitas deveriam lembrar da semana em que Deus criou o mundo e descansar como ele descansou no sétimo dia. O Novo Testamento removeu as restrições de dia. Os cristãos podem ter seus cultos de adoração no dia que escolherem. A maioria das comunidades escolhe o domingo, o dia no qual o Pai criou a luz, o dia no qual Cristo levantou dos mortos, o dia em que o Espírito Santo veio com poder em Pentecostes. A aplicação do terceiro mandamento para nós hoje pode simplesmente ser resumida. Lembre-se do dia de sábado, ou seja, lembre-se e valorize a doce alegria, paz e descanso que aproveitamos por causa da mensagem do Evangelho do perdão nos nossos pecados. Lembre-se do sábado significa estimar a palavra de Deus. Lê-la e ouvi-la com alegria, regularmente, com vontade, celebrar sua membresia na família de Deus e levantar palavras e canções de louvor. Eis o jeito de se lembrar do sábado. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Texto que está em Colossenses capítulo 3, verso 16. Em Jesus Cristo você encontrará o seu sábado, o seu descanso. Esse devocional faz parte do plano de estudos Os Dez Mandamentos, do aplicativo biblia.com E assim a gente encerra o seu paracatural, lembrando que a gente volta, se Deus assim nos permitir. Que Ele o abençoe. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural